Salve salve rapaziada Boa tarde Seguinte, hoje dia 27 de julho 2013 Dia do motociclista E eu estou aqui com o Bruno Nós estamos em um lugar chamado Vila Medeiros em São Paulo São Paulo capital Não conheço porra nenhuma Escapou hein Escapada camulosa que eu dei ali atrás Então Então a gente veio Nesse lugar aqui chamado Vila Medeiros Viemos Trocar uma ideia com o pessoal aí da 26 da Norte A ideia é montar uma Uma franquia Vamos dizer assim Montar uma loja Franqueada da 26 da Norte Lá em Santana de Parnaíba Junto com o Bruno O Bruno já representa a 26 lá E a ideia é montar uma franquia lá Radarzinho de frente Então Não vai pegar nada Olha eu confesso que se me perguntarem onde eu estou Eu não faço a menor ideia Mas enfim Eu acho que eu estou na Via Dutra Acho Está esfriando para caramba Eu só estou com essa jaqueta aqui Mais nada Não tinha intenção de ficar até tarde Acabou que a gente teve que dar um rolê para encontrar com o cara lá A gente tinha que trocar ideia Enfim E agora vamos voltar para casa né Então meus parabéns a todos os motociclistas Do país inteiro Pelo dia né Pelo seu dia Hoje dia 27 de julho É dia nacional do motociclista Enfim galerinha Então vamos ver o que que dá né Se dá certo Se não dá A ideia da loja lá Vamos ver o que que acontece Mia Vamos ver que o que acontece Minha QuédLife E É hora A man Ó, agora aqui eu já conheço Aqui eu já sei onde eu tô Marginal GT Agora aqui eu já tô em casa Estádio da Portuguesa Meu lado Esquerdo Pra vocês verem aí, ó Estádio da Portuguesa Estádio Doutor Osvaldo Não sei das contas Agora aqui O caminhão tampou minha visão Certinho aqui é bom lado, né Aqui a gente tem que ficar esperto pra caramba Pelo fato de não poder andar na via expressa Então moto não pode andar na via expressa Uma lei aí que sai em São Paulo Então nosso lado esquerdo aí Infelizmente não pode ser ocupado por nós Andaria até pra andar melhor É da hora andar com esse moleque aqui, ó Porque o moleque sabe andar de moto Ofereci um pouquinho de vácuo pra ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a motinha do Bruno anda lá, ó Fãzinha 125, ó Mas são, ó Quase 130 km por hora O radarzinho Nem sei de quanto que é esse radar aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que apareceu um mano ali que pilota bem também. Vamos lá. 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 Vamos lá.